Maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, tô trazendo o passo a passo dessa tiara. Como ela é muito econômica, dá pra gente vender bem em conta, porque você vai gastar menos de dois metros de fita número dois. Eu tô trabalhando com gorgurão, você pode usar outra fita, a jeans, por exemplo, pra você estar fazendo. E as pérolas número, é, tamanho cinco, número cinco. Então, assiste o vídeo até o final, que todas as informações, medidas, tudo direitinho, o tamanho da tiara que a gente vai estar utilizando, está aqui no vídeo, tá bom? Que Deus continue abençando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Então, meus amores, ó, eu já deixei minha tiara encapada, eu vou dar o tamanho da minha tiara, tudo direitinho, porque dependendo da tiara, a medida da fita não vai dar. Então, bora lá pra fazer a tiara, a minha tem exatamente trinta e sete centímetros, tá? A minha tiara tem trinta e sete centímetros. Eu vou usar noventa centímetros, ó, a fita é de um milímetro, tá vendo? Eu tenho noventa centímetros. Se sua tiara for um pouco menor, mantenha esse tamanho, tá? Se a sua tiver trinta e seis. Se a sua tiara for um pouco maior, coloque um metro, tá? Porque ela vai ter uma sobrinha, uma sobrinha aí. E é isso, gente, deixa eu tirar essa fita aqui. Então, já tá encapada, aí você encapa aí do seu jeito. Eu tenho pérola com furinho mesmo, número cinco, pode ser meia pérola. E a minha tem que ter seis mil que tá na hora da morte, que a bichinha tá ruim de sair, tem que espremer. Gente, quando essa bênção tá ficando no final, a minha é assim, só o sangue da beterraba. E aqui foram as que eu já fiz. Gente, fica bem, bem linda, tá? O acabamentozinho aqui da lateral, tudo ok. Então, vamos lá. Se vocês quiserem deixar ela mais curta, que coloca dois lacinhos aqui do lado, aí você diminui, né? No caso. É uma ideia que eu também ouvi uma foto com lacinhos laterais. Caso não, bora lá pro nosso passo a passo, fácil, prático. Gente, pra vender essa tiara no atacado também sai barata. Ela sai barata porque você vai gastar menos de dois metros de fita número dois. Não fiz com a jeans, eu vou fazer, viu, Brasil? Vou fazer com jeans. Fica linda também, com aqueles pés ponto. Você vai achar o meio. O meio delas duas. Pode marcar aí. Ó. Pronto. Deixa eu fazer com a rosa. Escolham duas cores bonitas que se combinem, tá, gente? Escolham aí duas cores bonitas que se combinem. Façam combinações com rosa bebê. Então, várias cores vai dar certo com rosa bebê. Então, aqui ela está dobrada. Eu vou pegar a rosa assim, tá vendo? Ela está dobrada. Eu vou vir com uma das pontas. Vou colocar aqui por dentro. Até chegar aqui na marcação. Aí você faz isso. Marcação com marcação. Aqui é a marcação do meio, tá vendo? Das duas. Aquela marcaçãozinha que nós fizemos. Gente, tô com minha unha tão preta. Deixa eu contar... Deixa eu contar a vocês o que aconteceu. Não tem... Não tem aquele limpo alumínio? Minhas panelas são da Tramontina, umas vermelhas e tal, aquelas coisas. Aí eu uso sempre a bucha. Quando der, tem gente pra lavar. E aí eu tenho umas assadeiras que são de alumínio. Rapaz, aí eu comprei aquele limpo alumínio, peguei o bombril sem buva. E agora vamos esfregar. Ontem tava dez mil vezes pior. Por isso que tá assim, esse negócio preto. Porque a unha já tá feia sem fazer. Pra vocês não se assustarem aí. Pronto, vamos lá. Feito isso, gente. Eu vou só levantar aqui um tiquinho. Colocar uma pontinha de cola. Aqui, ó. Não precisa nem... Só encostar a pistola mesmo. Só pra segurar aqui e não sair, tá? Essa parte. E aqui a pistola. E aí de trás você também levanta. Pronto. Só pra dar segurança aqui. Deixa eu botar essa pistola ali embaixo. Pra gente. Então, vamos lá. Essa rosa ficou aqui pra baixo. A lilás tá por cima, né? Então, você vai começar com a que tá por baixo. A lilás tá por cima. Você só vai fazer isso. Gente, esses quadradinhos precisam estar bem feitinhos, bem bonitinhos. Isso aqui não tem a fita bem ajustada. Aí você vai vir com a outra pra cá. Tá? Aí você vai... Os primeiros movimentos que nós estamos fazendo, a gente vai segurando, tá? Então... Depois a gente solta. E vai vir aqui. Tem que deixar o máximo possível ajustado e bonitinho. Os quadradinhos pra não ficarem mal feitos. E você vai vir pra cá. Ajusta a fita. Ajusta todo mundo. E vai segurando por enquanto embaixo. Ele só é chatinho essa primeira parte. O que a gente precisa que ele fique bem certinho. Vou descer aqui. E vem ela aqui. Ó. Vou segurar aqui e vou soltar. Pronto. Atrás ela não vai desmanchar, tá bom? Ela não vai desmanchar. Então, você só vai segurando essa dobrinha aqui. Jogo pra... E a gente vai fazer tudo de novo. Sempre segurando nessa dobrinha que nós estamos segurando ela. Depois a gente solta ela de novo. Porque você fazendo assim... Você vai conseguir fazer ela bem feitinha. Tá vendo? Os quadradinhos. Aí, eu já solto. Sempre segura na... Nessa última dobrinha. E vai soltando as de trás. E você vai continuar fazendo isso. Tá? Eu vou fazer até chegar à última. Na última... Eu vou mostrar pra vocês como que a gente finaliza. E fazermos as marcações da tiara. Que é pra gente... Ó. Vou segurar aqui, ó. Tá vendo? Aí, já vou soltando. Olha como que ela vai ficando bem feitinha. Tá certo? Vou pausar o vídeo e a gente volta. Já cheguei aqui no finalzinho, meninas. Bora lá. Fazer as últimas dobrinhas. Essa aqui, essa lilás, ó. Ela já tá no finalzinho dela. Ela não vai ter como mais dobrar. Eu vou colar aqui. Pera aí. Deixa eu pegar minha pistola. Deixa eu colar aqui dentro. E aqui. Depois a gente reforça. Só pra ela não desmanchar aqui. Pronto. Agora eu vou trazer a rosa aqui por cima. Deixa eu colar a outra parte também. Ó. Pronto. Agora, gente, nós vamos cortar esse excesso. Eu vou cortar o excesso... Dos dois lados, tá vendo? Nós vamos selar bem. Fica bem bonitinho o acabamento aqui, ó. Aí, se ele ficar meio abertinho, você põe cola quente. Tá vendo? As pontinhas meio abertas. E aí, a gente põe aqui a mais colinha. Epa. Não pode pôr excesso, tá, meninas? Você vai colar bem coladinha. Essas partezinhas todas. Então, gente, olha que bonitinho da nossa trança. E aí, nós vamos marcar quatro centímetros e meio. Gente, quatro centímetros e meio. Aí, você marca onde que nós vamos começar. Então, aqui tem as crianças ali gritando. Quatro e meio cada lado. Antes de eu começar a colar... Antes de você colar, você coloca ela em cima na marcação. E vem fazendo isso aqui. Pra ver se realmente ela vai dar o tamanho, certo? Caso fique um pouco maior, você distribui bem direitinho. Então, aqui é bem fácil agora o passo a passo. Eu vou colocar aqui um pouco de cola. Eu já venho segurando ela aqui. Eu já tirei ela aqui também. Pronto. Deixa secar. Aí, a partir daqui, gente... Também não precisa excesso de cola, ó. Vou vindo assim, ó. Tá vendo? Uma pistola. Aí, você já vem... Bem bonitinho aqui em cima. E dá uma pressionada e segura, tá? E aí, ela vai ficar bem coladinha. Você vai fazer isso até o final. Vai fazendo aos poucos. Dá uma pressionada pra cola... Colar. Pronto, gente. Coladinha. Aqui, ó. Você pode dar uma pressionada aqui, ó. Rapidinho. Coisa rápida. Até com o fundo de um lápis, de alguma coisa. Com o dedo mesmo. Nós vamos prender... Colar as nossas pérolas. Bem certinha. Gente, que fofura que ficou. Aí, eu vou vir com a minha... T6000 em cada espaço desse aqui, tá vendo? Um pouco de cola. Você vai com o seu peg-straz que eu tenho. Mas, eu vou... Bem rápido aqui no dedo. E é isso. Gente, se a sua pérola tiver um furinho... Posicione ela de uma maneira que não apareça o furinho, tá bom? E vou terminar aqui e volto. Gente, eu coloquei aqui as pérolas dos dois lados, tá bom? Você vai colocando a colinha e colando. A cola indicada, mais indicada, é essa que eu usei, tá bom? Aqui é o resultado delas. Espero muito que vocês gostem. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.